Gente, mais um vídeo aqui pra vocês, eu sou a Giovana Martins Vizinha banhadeira E nesse vídeo, gente, vai ser Nesse vídeo vai ser um ignorando a Francielle por 24 horas A gente já tá aqui na rua da casa dela Eu tinha até esquecido de gravar essa entrada pra vocês E aí, é isso A gente vai ignorar a Francielle por 24 horas Ela vai chorar Tadinha, ela vai chorar Enfim, daqui a pouco ela já vai entrar dentro do carro A gente parou aqui na frente E aí, tudo que ela vai conversar comigo, eu vou ignorar Vou esconder a câmera em algum lugar aqui Você também, tá? Você não responde nada o que ela falar Nós duas vai ignorar ela É isso? Não tá me focando, tá? A gente vai pro shopping, então lá quando chega lá Você compra uma casquinha pra Isa e não compra pra ela Ah, até esqueci que você tava junto, sabe essas coisas? Tadinha, gente, ela vai chorar Tadinha, nada Então é isso, fique com o vídeo, tadinha sim Tadinha nada Então é isso, fique com o vídeo, um beijo, entendeu? Agora a gente vai andar pegar ela A gente tá trocada? Ai Fala pra mãe dela Tá, ela vai vir e é isso Beijo, fique com o vídeo Fala lá, gente Fecha a porta direito É um shopping A menina falou olá, gente Vocês vão responder a menina? Oi? Ninguém respondeu o seu olá, Fran? Tá tudo bem? Tá Então tá bom Vou choque, tá? Oi, Isa Oi, Gi Vocês viram a porta não? O meu pai comprou? Amém 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 Tem que ficar Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Gente, o que aconteceu? Ela tá ali no cantinho, ó. Lá no canto. E aí, a gente vai entrar numa loja agora que coisa da Disney. E ela é que nem eu, pissurada em coisa da Disney. E aí, tudo que ela fala, ah, eu gostei de tal coisa. Eu vou falar, não, isso aqui é pra Isabelle, não é pra você, entendeu? Não é ignorado assim. Você gostou? Eu sei. Pode levar. Não, porque eu acho. Gente, ela tá andando na frente, ela já percebeu que tá um climão estranho. Agora, o que a gente fez? A gente ia comprar um presente pra Isabelle. Acabei nem comprando, falei que só a Isabelle podia escolher, gente. Mas eu fiquei com dó, porque acabei não comprando, não tem nenhuma das duas. Mas a gente continua ignorando. Vamos ver no que dá. Foi. O combinado não era pra você ignorar a França. Vamos ignorar ela a partir de agora, tá bom? Eu fiquei com dó. Não, ignorar. Tá bom? Vamos tentar. Eu fiquei com dó. Ela tá dando sozinha. Tadinha. Espera, espera. Espera, espera. Se não, se perde. Gente, por que a gente tá me dando atenção? Fala, gente. Por que você não tá me dando atenção? Gente, eu não tô de brincadeira. Vamos nessa loja aqui, Isa? Não, esse aqui você não pode levar, não. Ah, eu posso levar esse? Pode. Ai, obrigada. Não, eu disse que você não pode levar, não. Não é pra levar, não. Pode levar esse, gente? Pode. Obrigada. Ai, Matheus. Eu quero. Tá ocupado? Pode levar. Pode? Pode. Eu quero. Eu quero. Ai, eu preciso. Não. Não sei, eu posso. Não sei, eu posso. Não sei, divide. Não. Não sei, eu posso. Deixa aí, Fran. Eu quero. Eu quero esses dois pra mim. Pode levar. Pode? Pode. Eu posso levar esse estojo? Não. Não, mas eu já cobri o estojo pra você, senhora. Ah, esse aqui parece a minha cachorra. Pode levar esse? Não, não sei. Não, eu falei que não. Tão de coisa que você tá pedindo. Tá doida? Eu posso escolher uma minha cachorra. O quê? Uma minha cachorra. Pode. Não vai escolher muito caro, hein? Pode levar esse estojo? Não, Franciele. Eu já falei que não. É, tá quebrando tudo ainda. É, Franciele, viu? Eu não vou te trazer mais. Eu vou trazer a Isabelle. Gente, o que vai acontecer? No final eu não vou levar nada pra nenhuma das duas. É só pra fazer um ciúminho, sabe? Vou levar só realmente o que eu preciso e vou passar no caixa. Que não é justo, né? Tadinha. Gente, saindo aqui da loja, eu só comprei realmente o que eu precisava, sabe? Coisa pra casa e tal. Aqui, ó. Tá vendo? Nada do que ela pediu. Nada de ursinho. Nada disso. Tá vendo? Só o necessário mesmo. Agora a gente pediu casquinha. Pedi assim, mais por causa da Isabelle, né? Que ela pediu bastante hoje. Isabelle. A Isabelle tá linda hoje. Toda de rosa. Você tá linda, viu? Olha. Então vai lá pegar. Tá gostoso? É, agora você pega, né? Tive que pedir pra Isabelle, tive que pedir pra você também, né? Obrigada, viu? Vambora. Tão gostando do sorvete? Pois, e você quer dormir lá em casa hoje? Não. Eu não combinei com a sua mãe, então eu vou dormir lá hoje. Pode? Claro que pode, vamos tirar. Bom, obrigada. Combinou com a minha mãe, então? A gente teve uma pausinha agora pra tirar foto com as filhas, por isso que eu parei de filmar pra vocês. Então tá bom, tá conversa com a sua mãe. A gente tá conversado? Não. Então, é isso. Isabelle vai dormir em casa hoje. Não, eu chamei a Isabelle. Ela tá ficando fácil. É o dono de morro. Ela tá ficando pra trás. Você sabe que você deixou... Abaixa isso, abaixa isso. Tô gravando vídeo. Você sabe que você deixou a prausinha triste, né? A gente, né? Vamos conversar com ela. Olha lá. Você tá magoada? Dá a mão. Você tá magoada? Só dá atenção pra Isabelle. Eu não dou atenção pra Isabelle, né? Tô laxo com você. Tá bom? Era ignorando você por 24 horas. Calma, cara. Ela ficou chateada que eu comprei um monte de coisa pra Isabelle e nunca... Eu comprei pra ela. Você não dá casquinha? Não. Ai, eu nem posso ficar... Não. Não. Você pode dormir lá em casa hoje. Lógico que você pode. Mas é brincadeira mesmo ou não? É brincadeira mesmo? Não, é de verdade. Eu não gosto dela. Eu acho que no mínimo ela tinha que ter um presente, né? Eu acho. Você acha? No mínimo. Toma um presente pra você, então. Toma. Isso é meu? Não, Isabelle, já parou o vídeo, querido. Isso é meu. Não, é dela. É dela. Dá pra ela. Pronto. Bora, minha filha. Um podcast? Foi o que você pediu, cara. A bolsinha que ela acha que você pediu. Agora fica feliz. Você tá com essa cara de merda aí. Não te diga, feliz. Gostou? O Fran, o Fran. Ela deu a bolsa, agora falta dar as maquiagens. É verdade. Então o próximo vídeo é comprando maquiagem pra você. Pode ser? E ó, o temaki que você pediu pra mim na mesa. Eita, minha filha, tá difícil? Ó, a comida que você pediu pra mim na mesa, eu coloquei pra viagem. O temaki você queria dividir, né? Ixi, mas o temaki veio atropelado? Mas dá pra comer, né? Tá de boa? Tá tranquilo? Não tá mais triste? Não. Tinha um chapéu pra falar comigo. Não. Tá de boa? Tá de boa. Não é pra comer agora, espera. O molho é meu, o molho, o molho. O molho é dele, viu? Tá de boa? Então finaliza o vídeo. Manda um beijo pra todo mundo. Fala que você não tá mais triste. Se não eu vou ser recheada. Eu não tô mais triste. Não, fala de verdade. Eu não tô mais triste. Tá de boa? Eu não tô mais triste. Tá de boa? É de boa. Então é isso. Um grande beijo pra vocês. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo, entendeu? Se você ficou até aqui, escreve... Bota nos comentários. Ou sou esforçada. Ela tá amando. Ela tá amando. As vezes vai dormir em casa hoje, gente. Relaxem. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, pro CL. Tchau, tchau.